A negociação dos caminhoneiros com o governo ocasionada pela greve ocorrida em maio ainda continua, dessa vez sobre a nova tabela do frete. Segundo a lei 13.703, sancionada pelo presidente Michel Temer, ficou determinada a publicação de preços mínimos para frete de cargas a granel, além do piso mínimo do frete. Na verdade, frete de retorno para nós, caminhoneiros, não existe. O que existe é frete. Porque frete de retorno, eu vou te dar um exemplo aqui, como que não existe frete de retorno. Por exemplo, o caminhoneiro vai ali em qualquer empresa que carrega soja para São Simão, ele teria que ter outra carga da mesma empresa para trazer para Jatair, isso não acontece. Então, no caso, nós carregamos para Paranaguá e de lá a gente vai para outras bandas, para outras regiões. Então, não existe frete de retorno. Isso aí é uma marola para fazer com que o caminhoneiro possa carregar mais barato. Então, frete de retorno não existe, o que existe é frete. E nós queremos é que todos os fretes, seja para ir ou para voltar, seja da mesma maneira, obedecendo a tabela de frete. É isso que a gente quer, né? Agora, essa tabela mínima, né? E isso melhorou? Porque antes não tinha um valor específico e agora tem pelo menos um preço mínimo. Não, melhorou. E você viu ontem, muita gente, empresas que entraram na justiça questionando a tabela do frete. Ontem o ministro Luiz Fux já falou que ele vai manter a tabela e mandou já suspender todas as ações em esfera inferior ao STF, para que ele deve decidir de hoje, amanhã ou nos próximos dias, e vai manter sim a tabela dos fretes, que melhorou muito para o caminhoneiro. Eu estava conversando com esse cidadão aqui, que é dono de oficina em Jatai, e eu estava falando para ele, tu acha que melhorou depois do nosso movimento? Ele falou assim, melhorou. Antes do nosso movimento, os caminhoneiros faziam verdadeiras ajeitações nos caminhões. Hoje eles estão trocando peças, estão arrumando. E ele estava me falando, olha, antes do nosso movimento, chegava um caminhoneiro aqui para trocar quatro rodas das lãs de freio, eu tocava uma, porque é o que o dinheiro dava. Quer dizer, saia com freio meia boca, colocando em risco a vida dele e a vida de todos nós. Então, para completar o raciocínio, muita gente fala, olha, desemprego é por conta da greve, a crise é por conta da greve. Gente, olha, pelo contrário, eu acho que essa greve veio dar uma organizada no nosso país, porque o nosso país estava na mão, ninguém mandava nesse país, ninguém obedecia nada, ninguém cumpria nada, todo mundo fazia da maneira a seu bem querer. Agora não, agora existe uma classe que fala, espera aí, nós temos força, vamos organizar, vamos devagar, e vamos fazer com que as coisas sejam... E que respeite o trabalhador, eu acho que isso que é muito importante. Nós temos que respeitar quem trabalha, não interessa em que esfera for, se é no transporte, se é na agricultura, se é na pecuária, se é na indústria. Todo trabalhador merece ser respeitado e tem que ter seu lucro, senão ninguém trabalha, né? Agora, qual é o posicionamento dos caminhoneiros de Jataí, né, a respeito de tudo isso que envolve esse tabuleamento, né, outro posicionamento lá do ministro, você tem conversado com eles, as pessoas têm aprovado, desaprovado? Nós temos um grupo, nós temos um grupo aí que trata... Aquele grupo que a gente tinha na época do movimento continua, a gente continua conversando, trocando ideia, né, a gente está vendo a tabela dos fretes, o pessoal coloca, olha, daqui São Simão está X, daqui para Paranaguá está Y, né, então está num patamar razoável, está num patamar razoável. Eu acho que poderia estar melhor, sim, eu acho que não foi 100% obedecido, tem empresas que querem burlar essa tabela, mas eu acho que devagarinho as coisas vão indo, né, para os seus devidos lugares e foi bom para o caminhoneiro, esse movimento foi bom, eu acho que foi bom para o Brasil, vocês podem ter certeza disso, que nada melhor que um dia depois do outro, eu acho que esse movimento colocou em ordem muita baderna que tinha nesse país. Quais são as melhorias que ainda faltam? Eu acho que falta muita coisa ainda, eu acho que o petróleo ainda está muito caro, o diesel está muito caro, o pedágio é uma vergonha, é uma fábrica de multa, é um verdadeiro desaforo até, e outra coisa que eu acho que nós precisamos de botar em dia, que o país precisa organizar, é a questão do seguro, ou nós pagamos IPVA ou pagamos seguro, se nós pagamos IPVA nós precisamos ter seguro, se nós pagamos IPVA nós não podemos pagar pedágio, quer dizer, a gente paga IPVA para poder ter direito a usar as rodovias, e aí se paga IPVA e paga hospedagem, quer dizer, é uma duplicidade de obrigação que não tem o menor fundamento. Então muita coisa melhorou, o eixo suspenso melhorou, não se paga mais, os fretos melhoraram um bocado razoável, o diesel baixou e pelo menos não subiu mais, não baixou talvez os 46 centavos, mas baixou alguma coisa e não subiu mais, então eu acho que está razoavelmente bom, dá para ir trabalhando aí dentro desse patamar que está, agora não pode piorar, né gente, senão não dá.